No espírito santo, uma empresa varejista terá de pagar 3 mil reais de indenização a uma empregada por ato de improbidade não comprovado. A supervisora foi demitida por justa causa, porém, as provas apresentadas pela empresa contra ela não foram consideradas irrefutáveis, o que, de acordo com a segunda turma do TST, caracterizou abuso de poder. A demissão ocorreu depois que a empresa descobriu que uma empregada usava o terminal da supervisora para cometer fraudes. Ela negou ter conhecimento ou ter participado dos atos da colega, mas a empresa sustentou que outras empregadas haviam declarado de próprio punho que a supervisora havia realizado várias compras na loja, forjando a assinatura de clientes, o que caracterizaria a falta grave e passível de dispensa por justa causa. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região do Espírito Santo entendeu que as provas produzidas não foram suficientes para comprovar a participação ativa da supervisora nas fraudes, mas que o fato não tornaria dispensa abusiva. A relatora do recurso da empregada na segunda turma do TST, ministra Maria Helena Malman, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a reversão da rescisão por justa causa em juízo, por si só, não acarreta o dever de reparação por danos morais. No entanto, a dispensa justificada em ato de improbidade não comprovado constitui o exercício manifestadamente excessivo do direito do empregador e configura ato ilícito contra a honra e a imagem do empregado. Por isso, há o dever de reparação por dano moral. Neste caso, o valor da indenização foi fixado em R$ 3 mil. A decisão foi unânime. Legenda Adriana Zanotto